Opa, beleza galera, aqui a gente tá falando do Ney, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, dessa vez eu estou aqui para um vídeo aqui de Blocks, galera No vídeo de hoje, como vocês estão vendo, eu estou aqui para um vídeo de como pegar a Saber V2, tá ligado? No caso, a Saber aqui, tá ligado? É essa espadinha aqui, ó A espadinha do Shanks, tá ligado? Recentemente, aí, sei um vídeo de como tá pegando ela Precisa ativar o hack pra ela, né? Pra também melhor Aí, ó, ó, como ela é muito da hora, tá ligado? E, mano, tipo, dessa vez eu não estou sozinho novamente, mas deixa eu só mostrar, apresentar os ataques novamente dela aqui, tá ligado? Que no vídeo de hoje a gente vai estar pegando a V2, né? Então, tipo, eu acho que vai ter uma certa diferença Então, é bom até que vocês vão estar vendo a diferença que é, tá ligado? Então, aqui, ó Esse ataque primeiro é assim Faz, tipo, ó, esse aqui Calma que lagou nas duas vezes que eu joguei, né? Então, deixa eu só carregar de novo aqui Ai, ó, viu? Ele tá jogando Deixa eu pegar a Quest aqui, ó, só pra gente estar matando os NPCs em si com a Quest, tá ligado? Não, o Cyborg não E, tipo, vocês podem estar se perguntando por que você está aqui, tá ligado? No último vídeo, eu acho que... No último vídeo, não Nem sei se esse vídeo já saiu Porém, a última coisa que eu tinha feito Foi ir pro novo mundo, tá ligado? Então, né? Ou já tô lá, tá ligado? E eu não sei se eu já tinha... Esse vídeo já saiu, tá ligado? Mas eu já estou lá, tá ligado? Aqui, ó Primeiro ataque, no caso, é essa aqui Faz isso aqui O segundo... O primeiro, no caso Aí, isso aqui Ó, basicamente isso aqui, tá ligado? Aí, ele tá... Coisando ali Tipo, eu não sou muito bom em espada Até porque vocês não ligaram meus status Não mudou muito, ó Só minhar mais um pouquinho nele Calma Calma que falta pouco já Aí, de boa Ó, meus status, no caso, tá assim, ó Pra quem está se perguntando Eu já deixei um pouquinho mais igualado de antes, né? Tá com 500 de melee É, defesa tá 1010 E... Bloxford e Sward Tá praticamente uma coisa Com 300, tá ligado? E... Ah, capa eu mudei, tá ligado? Peguei... Peguei não Peguei essa capinha aqui, ó Tá ligado? Que é a do barba branca, tá ligado? Porque, tipo, eu não tenho muita... Muita coisinha aqui, ó Tá ligado? Tá vendo? Daí, fica mil vezes melhor, tá ligado? Que eu já tenho pouca energia E assim, melhora Mas... Como vocês estão vendo Obviamente, não estou sozinho, tá ligado? E aí, mano De boa? E aí, velho De boa Cara, mano Eu pensei... Nossa, pensei por um segundo Eu pensei que eu tava mutado, mas beleza Eu pensei que eu tava mutado de novo, tá ligado? Mas, então, você tá ligado, né? Que vai ser no vídeo hoje, ó Ó, você tá ligado? Ó, já tá na minha mão até o que que... Mano A espada não é muito louca do... Tipo Não é o meu personagem preferido Mas é um doce Que eu acho ele muito estiloso, tá ligado? Sim, sim Meu personagem preferido, infelizmente, mano Já partiu aí o Ace Querido Ace, mano Que, mano Que esse tem a sua vingança aí Na moral, mano É... É esse lá Que o Sabo mate o Barba Negra O Barba Negra não, né? O... Marcos... Mate o Akaino, mano Com força, tá ligado? Ah, é velho Não sobra nem o... O corpo dele, tá ligado? Queima, moleque É, tem que pegar a magma, tá ligado? Pra depois magmar o corpo dele, tá ligado? Cara, faz assim, ó Mata ele com uma maçã na mão Daí o demônio da fruta do Akaino vai sair Vai ter uma magma, olha só Daí você queima o corpo dele Que incrível Entendeu? É, stunts Aí, ó Deixa, tipo Só, eu só peguei essa quest aqui Pra ter apresentado o melhor Saber Aceitar a Alice Aí, ó Mandei a Alice É, mesmo eu tô tendo com o pfp off Porque o last matou É Aqui, ó Deixa eu matar ele Tô aproveitando pra treinar um pouquinho Aqui, ó Que evoluiu um pouquinho Não foi, né? Sim, o meu tá Evolução brava, mas... O meu tá no máximo Se tu quiser que eu pegue Que eu pegue o máximo lá pra te mostrar É dois tempos É mesmo, né? Tá Pega lá o máximo Tipo, é no corpo inteiro, né? Aham Mas de boa Ó, deixa eu matar aqui Calma Depois, quando o teu tiver no máximo Eu te ensino a botar ele onde tu quiser É logo mais, né? Ou não? É, cara Deve faltar pouquinho Sim Pelo menos pra tira Ele só falta o... O braucinho É mesmo, né? É... Tipo, eu pensei que ia depois pro tipo... Pro braço em si E depois ia pra mão, tá ligado? Mas na verdade você não vai completo já Não, não Nossa, se fosse assim... Ah, se fosse assim Ia ser um tédio, né? É, velho Não, mas depois disso daí Tu já completa ele, ful Aí é GG, então O meu... O meu ele tá completo Porque eu dediquei o jogo inteiro A pegar o hack completo É, não, mano Eu fui esquecendo, mano Infelizmente eu esqueci disso É Esqueci o jogo inteiro, aliás, né, mano? Brasileiro que eu não level 700 Não tenho o negócio full O cara... Então, velho O cara... Tava nível 500 Os bagulho Tava só nos pés É, mano Tava muito feio Tipo, o cara tava level 500 e pouco, mano Um OP e tinham elas no pé, tá ligado? Ó Aqui, vamos ver se é isso daqui Nossa, mas... Minha vida, hein, mano Tira a vida aqui, hein Esses caras aqui Sim É a última ele daqui, velho Aí é uma ele que nível máximo A gente toma dano aí, o boss É um boss que é bem forte Nem sei se eu postei É bem preto ele, né, mano? Uhum E ele dá um item muito bom que eu quero Que é o óculos dele Eu tenho É o óculos... Tu tem? Uhum É muito bom Cara, é um... Ele aumenta a velocidade Ele aumenta a dano Ele aumenta um pouquinho de vida Ele é o melhor item do jogo Só que mais fraco Tipo, eu não sei Acho que eu já te contei, né Ou se dependendo, acho que No vídeo que eu te postei Eu acho, né Não sei Uhum No vídeo aí, mano Que eu postei indo pro Novo Mundo Eu comentei o que Que eu comecei com meus status aqui, né, mano? E eu fui, tipo Eu achei um site, tá ligado? Que tinha todos os status... Os códigos do jogo, tá ligado? Só que daí eu não li, tá ligado? Que tava acontecendo Tipo, tava falando O que cada código fazia Então eu falei Mano, vou usar esse daqui Daí eu usei, me resetei Ih! Usou o Uncle Gizarra? É, esse aí mesmo Só que não sei se ele Sabe o que eu consegui fazer? Hum... Eu ainda consegui distribuir o ponto errado Eu tenho... Nossa... O status de vida é no 1000 E o de melee em 500, mano Ou seja É muito desbalanceado a minha vida Que massa Eu dou nada de dano E tipo, mas o meu... A minha vida, tá ligado É tipo um negócio Que nunca acaba, praticamente É um negócio que... Tu quer derrotar o boss daqui, o Frank? Sim, deixa eu só terminar essa quest aqui, ó Que vai faltar esses dois caras e mais um Aproveitei que tu tem a quest dele É, eu já consigo pegar É muito boa Eu ainda falta 30... É, 31 níveis Só que ele é meio difícil ainda Ele, mano Pra mim O... Sim, o Frank é um boss difícil Igual o do... O... A quest inicial lá da... Da Nova Ilha Da Nova Ilha não Do Novo Mundo Sim Meu Deus do céu, mano Aqueles caras com aqueles dash lá, mano Vou te contar É bem... É... É muito chato de formar lá neles Nossa, que negócio treta de... Tipo... Falei, não Acho que pelo menos no vídeo Eu vou conseguir Tirei que eu tava lá um pouquinho Acima do level Mas, mano, mesmo assim Apanhei legal Apanhei de uma forma que você não tem noção Eu preferi... Eu acho que todos os inscritos Deve estar imaginando O que que esse cara Nível 500 tá falando Eu tenho uma conta Nível máximo aqui, tá bom? Respeita É, eu acho que eles Dependendo não conseguem lembrar Ele é o... Sim, velho É o Zeca Que pelo menos tu usa, mano Aquela conta lá É muito roubada Sim, pra nível máximo Uma conta praticamente padrão Eu tenho todos os drops de boss Menos o Poli do Enel Até agora não tem Eu tive esse aí É muito bom Eu tive não Eu tenho É, eu quero... Eu quero pegar, velho Porque eu quero... Mas então Bom, aí ó Aí é que tá Eu quero enfrentar o Frank Tá ligado? Com a Sieber Então, mano Você tá ligado como que faz pra pegar, né? Sim Eu... Aqui eu até tenho a Sieber V2 Que eu peguei aí Com a ajuda do laço Eu só tenho o primeiro ataque Eu não tenho espada Ah, entendi Então... Então... O primeiro ataque é o primeiro e o segundo junto, ó Você tá ligado como que faz pra pegar, né? Aham Infelizmente... O cara já tirou o Alias Já? Você viu, né? Eu tô ligado aqui Ela... Eu preciso te dar vários danos com ela, né? Ah... O animal não... 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 É... Também... É... Não, vou spawnar longe pra caralho Calma, deixa eu dar spawn aqui É, isso, isso Aqui, ó... Não, é aqui mesmo, ó Ah, tá no... Aqui é o barquinho Um sim Aqui, pronto, ó Só me dá um ataque com a espada Calma Aí Nossa, você dá dano com a espada Você é espadachinha agora? Não, pior que não Eu tenho... Deixa eu ver quanto eu tenho espada Tenho 306 Entendi Olha o meu dano de espada Quanto que dá? Não vi Tu já regenerou Caraca Mas eu quero... É... Fruta não Não, a espada é mais OP, não é? Que fruta Cara Aí, ó Depende da... Depende... Depende... Sim, tu... Agora eu uso os ataques dela pra tu ver Caraca, mano Caraca, eu preciso pensar nele, calma Nossa, o negócio saiu do tamanho que sei lá o que, mano Assim De pegar o cyborg É tipo... Mil triples last juntos Só num bagulhinho Então, mano Caraca É uma pedra vermelha Tem grande É, um meteoricinho Meu Deus Ó, já peguei a quest Cadê você? Hum, eu tô lá Tá, lá Aqui Deixa eu te ver Oi, mano, você viu? Você viu, né? Teve uma certa evolução Bate de mim Caraca, deixou... Mano Os dois Ó, você vai ver Vem cá Pô, pô, pô Cinco dos viagens Você viu? Sim, eu tô com três Agora eu vou te mandar alias aí Tipo, eu... Eu vou te mandar também Eu cancerei sem querer Aceitei Eu tô com um level 800, mano, agora Eu fui falar com ele só pra ver, tá ligado? Uhum Vamos lá, então Vou usar já o primeiro ataque No caso é o triple slash, acho que é Tá preu! Eu tô... Eu tô tentando pegar o Jabral Jump nos dois Ah, eu tô morrendo Calma Nossa, o cegão é... Eu nem tenho todos os ataques da Light Porque eu nunca fui fruto, então... É, isso é Eu tenho o primeiro e o segundo Só pra voar, não é? É, é... É, literalmente eu usava só pra voar É, aqui, ó Toma Tá Calma Eu não morri, eu tô vivo Eu tô vendo os pedacinhos aí, tá vendo? É, vale Tipo, o problema dele é que ele fica... Ele é tipo o... Aquele NPC lá NPC não, mano O boss lá da outra ilha também Parece Do céu lá Ah, meu Ele bate no meio do barrage Ele fica dando essas... Essas bagas basucadas que irrita Ele ainda dá esse dash pra cima aqui Pelo amor de Deus, mano Muito irritante Esse dash não é bem um dash É, é mesmo Se tu joga... Se tu joga com o som Dá pra voar É? Eita, nóis Pra que eu já vi, acho que alguns caras zoando isso Sim, sim É que no anime ele faz isso, tá ligado? Sim Ah, é mesmo É mesmo, não É que eu já... Tipo É que tipo Você falou, mano Mas eu não tava lembrando, Leandro Mas eu já assisti essa parte, Leandro Tô voltando a assistir Sim, no anime várias... Várias vezes ele larga um peido, assim É Tá uma cena muito engraçada Que ele larga um peidão no sol Quase, então quase, mano Cara Eu não preciso nem falar Como o personagem favorito de One Piece Porque eu tô gravando aqui também Os caras já viram a minha intro, velho Da... Pra ver bem fácil Que é o Sop O Sop Ele é um personagem... Assim, ele é... Ele, querendo ou não É o alívio cômico da parada, tá ligado? Sim Ele é um cara que ele é engraçado Porém ele sabe ser engraçado Ele tem os momentos dramáticos dele e tal E outra coisa... Cara, vários momentos do Sop Principalmente na batalha dele contra o Luffy Eu chorei, velho Isso, mano, tipo... Ele... Mano, tipo... Ele tava lutando com o parada Ele é um deus, tá ligado? Tipo, ele não tem poder algum, tá ligado? O que um Steven que faz contra um cara que, tipo... Dá umas marretadas que voa, tá ligado? Sim Sim, ele usou um... Ah, criatividade, tá ligado? Tipo, fica amado Ele, ele... Ele usando os negócios das Diel Que é as conchinhas de impact É, ele foi muito criativo E tal Mano, é genial ele tocando coisa no ovo nele Quando ele joga vírus lá nele na mão Sim, ele usando o Sop Noise também Que ele puxou uma lousa do nada e começou a arranhar Aqui, ó A espada Aí Aí, GG Subiu dois levels de Master aqui ainda E um level meu ainda, pô Eu subi... Dezesseis, Master Caraca! Tudo isso? E eu ainda... Sim, eu tava com cinquenta Tô com sessenta e seis Ué, ela fica tipo com uma lâmina preta em cima Olha só isso, né? Diferença Você percebeu? É Não, cara Acho que a F2 é a mesma coisa Não sei Na aparência Na edição depois eu vou ver isso aí, mano Que agora me deixa curiosa Que, tipo, no começo do vídeo Tipo, tem um momento que eu fiquei rodeando a espada Pra mim ver aquilo Tipo, né? Será a mesma coisa Mas, aparentemente, é a mesma coisa Ou só muda essa lista preta Eu não sei, mano Não sei É Mas, assim Depois tem que ver também Na onde, tipo, segura a mesma coisa Que é vermelha Coisa dourada É a mesma coisa Antigamente não era vermelha Era verde É? Ah, tipo Ah, é a roupa dele que é verde Não Eu ia falar que ele é verde Mas o cabelo, nossa Mas, é Só mostro Tudo no início do vídeo Você chegou a mostrar Qual tu falou Como pega Ou tu? Sim Eu falei Ah, no vídeo passado lá Eu mostrei o puzzle Praticamente, né? No vídeo passado, não Ah, sim Tem uns 300 vídeos De block 3 Então, né? Não é exatamente o vídeo passado Mas, tipo Se vocês procurarem Vocês acham, assim Que é um vídeo Mano, tipo Muito da hora Que lá, mano Eu posso Vamos pegar Infelizmente, no vídeo em si Eu não pego Mas, né? No vídeo eu mostro É Eu vou te falar Ele é forte Mas, depois eu fiz a estratégia Que ele disse no vídeo Que funcionou Eu deixei na portinha Sim, cara É um boss muito forte Daí Tipo, nerfa toda a força dele Mano, na moral Uhum Tipo, você deixa ele Não é bem um bug É que sabe o que acontece Que ele não consegue Passar da porta Ele não tem perna Tipo, não, não Assim Não Por ele ser um NPC Ele não fez o puzzle Então ele não A porta pra ele Tá fechada Sério? Aham Mentira Tá, é Imaginei Não, na verdade Não imaginei que ia ser isso Ah, ah Falando nesse Olha isso aqui Queria saber como que o upa Eu, tipo O que? Ah, o soro É O soro não upa Ele vai ser assim pra sempre A não ser que tu pegue o mano V3 Se o mano V3 O soro vai longe pra cacete Ah Tipo, o mano V3 Eu tô aqui Se eu usar o soro Eu vou lá pra cima da fonte Tá ligado? Caraca Ah Aham Na minha conta Eu tinha o mano É, mas então gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreva Isso que é muito importante Lembrando Passe no canal Se inscreve na descrição Que me ajudou muito Nesse vídeo Como vocês viram Então é isso Valeu Falou E fui